Bom dia, eu me chamo professor Alceu Tote Silvia e eu assino Tote ao seu dispor, porque realmente eu estou ao seu dispor para transmitir em videoaulas química geral, química orgânica e fisico-química, cujo conteúdo estão aqui nesses livros que eu publiquei e que são na verdade o resultado de muito estudo, de ter aprendido com os meus colegas e professores e principalmente com os alunos, que porque não entendiam, eu tive que encontrar formas de facilitar para que eles aprendessem. Bem, vamos nos ater hoje no início, o início da química. Eu estive falando nas aulas anteriores sobre as condições fundamentais, pressão, temperatura, diagrama de fases, que são a base para um bom entendimento de química. que começa lá na Grécia, com os gregos pensadores, por exemplo, em Pédocles. Há registros dele no quinto século antes de Cristo. Então, bem antes de Cristo, esse cara já começava a tentar dar uma resposta, porque a curiosidade humana sempre foi grande. Já utilizavam o fogo, sabiam o tratamento, a importância do ouro, da prata, mexiam com corantes, tinham descoberto a pólvora. Mas a ideia que os intrigava era, de que são feitas as coisas. Então, lá vai em Pédocles. Toda matéria é formada de ar, fogo, terra e água. São os quatro elementos formadores da natureza. Isto levou muito tempo, as pessoas pensando realmente só nisso. Mas um professor chamado Leucipo, e principalmente o seu filho chamado, filho não, seu aluno, chamado Demócrito. Demócrito, no quarto século antes de Cristo, ele pensou diferente. Vamos imaginar uma pedra e vamos dividi-la continuamente. Se nós pegarmos a pedra e a dividirmos ao meio, claro que teremos duas meias pedras. Se eu pegar a meia pedra e dividi-la ao meio, teremos dois, um quarto de pedra. Se um quarto for dividido, ficará um oitavo e assim por diante. Então, aquela pedrona, ela vai ficar tão pequenininha que não nem dá mais para cortar. Aquela pedrinha que constitui a pedrona, ele chamou de ator. O que significa não? E mais tomos, que significa divisível. Então, a matéria é formada de átomos. Muito interessante, isto vindo lá daquela época de 500 anos antes de Cristo, no século IV. Muito bem, essas ideias interessantes de Demócrito foram suplantadas pela autoridade de Aristóteles. O Aristóteles era um professor famoso, abriu a boca, falou a verdade. Nesta ideia, Aristóteles falhou. Porque Aristóteles dizia que ele tinha uma teoria que se chamava ilê morfísio. O que seria ilê morfísio? Significava, na teoria dele, mesmo conteúdo. Ou a matéria. Toda matéria tem o mesmo conteúdo. Que é justamente ar, fogo, terra e água. Qual é a diferença entre uma matéria e outra? Mesmo conteúdo e forma diferente. Então, apenas a aparência é que dava diferença. Mas a essência era um porcentual de fogo, um porcentual de água, um porcentual de ar, etc. Essa teoria, infelizmente, ofuscou o Demócrito. E a ideia de átomo só vai voltar em 1808. Durante essa época, de Aristóteles até 1808, perdurou o ilê morfismo. Até que, na Idade Média, os alquimistas, os alquimistas da Idade Média. O que acreditavam os alquimistas? Os alquimistas acreditavam em uma mistura, principalmente, baseada na teoria do ilê morfismo. Eles procuravam, primeiro, eles procuravam a pedra filosofal. O que seria a pedra filosofal? Ora, se o ouro, tão caro, e o chumbo, tão barato, tem a mesma constituição, só o formato diferente, vamos encontrar um condão mágico, que, tocando no chumbo, o transforme na aparência de ouro. Esta ideia foi explorada no cinema, Disney e tal. Aquele condão mágico que transforma o príncipe em sapo e vice-versa. Bem, claro, esta ideia da pedra filosofal, muito interessante, mas não é bem assim, não foi encontrada a pedra filosofal. A segunda coisa que os alquimistas acreditavam era no elixir da longa vida. O que seria o elixir da longa vida? O elixir da longa vida seria uma mistura que, ao beber, desce imortalidade às pessoas. Sempre foi um desejo de vida eterna. As pessoas querem viver o máximo. Que, aliás, nessa época, 40 anos, já era velho, está pronto para morrer. Atualmente, é 80 anos, graças a Deus. Muito bem. Os alquimistas acreditavam, então, no elixir da longa vida, que seria uma mistura mágica. Onde valia tudo. Eles misturavam numa panela as mais diferentes coisas e aqueciam. E chegaram a fazer perfeitas destilações. Estilações